O Centro de Treinamento do Coritiba recebeu uma visita bem especial nesta quinta-feira. A instituição Pequeno Cotolengo veio conhecer a estrutura e também os jogadores do coxa. Hoje nós temos 193 moradores que moram lá na instituição, nós temos escola dentro da instituição e eles estão em período de férias. Então no período de férias a gente acaba utilizando várias atividades para eles não ficarem muito ansiosos. É um dia especial para a gente, não só a gente dar carinho para eles, mas eles também são muito amorosos, procuram nos passar energia positiva. E é uma forma também de a gente valorizar o que a gente possui, onde a gente está, valorizar a nossa vida. Porque a gente tem oportunidade hoje, por exemplo, a gente está aqui no Coritiba, realizar o nosso sonho que é estar jogando futebol. Enfim, a visita deles é muito importante para a gente. É muito positivo, eles adoram esse contato, como eu conversei com a psicóloga, isso traz um benefício muito grande. E nós aqui, as portas estão sempre abertas. E nós aqui, as portas estão sempre abertas.